Esse ano o movimento está enorme. Eu estou vendo uma participação muito grande de profissionais do setor, estudantes, clientes e parceiros, e as pessoas interessadas desde o primeiro dia, diferente de alguns outros anos que o movimento aumentava no segundo, terceiro, esse ano, desde o primeiro dia a gente está com o stand lotado, todo mundo interessado, querendo conhecer as novidades. Eu acho um evento como esse muito importante para o setor, porque ele acaba consolidando todas as empresas de um país continental como o Brasil, reúne empresas do sul, sudeste, num ambiente só, não só fornecedores, empresas de cerâmicas e revestimentos, mas parceiros, clientes e todos os interessados como todo mundo no setor. Uma oportunidade das pessoas conhecerem tudo o que tem de mais novo e tendência em uma única semana do Brasil inteiro. Eu acho que a Expo Revestir é a Fashion Week da construção, porque assim como a Fashion Week é para moda, o porcelanato e o revestimento é para casa. É design, é tendência e, de novo, é uma grande oportunidade de consolidar todas as tendências de diversas, de diversas empresas, em um lugar só. A gente vê inovação, a gente vê design, a gente vê texturas, a gente vê tudo o que no ambiente da moda tem, mas para vestir a casa. Música 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 Música